Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, bem legal que eu peguei essa ideia lá no canal da Jessica Make eu vou até deixar aqui pra vocês o link do canal dela eu achei bem legal esse vídeo, então eu resolvi gravar e eu vou falar pra vocês alguns produtos que eu não compro, gente pode ser lançamento, pode estar todo mundo usando, comprando e não faz meu estilo, sabe? não faz meu estilo, não tem vontade de comprar, não compro e o produto que eu não compro de jeito nenhum é contorno em bastão em pasta, sabe? em pastinha, iluminador líquido, assim, tipo líquido ou iluminador líquido eu não gosto iluminador líquido, eu acho que marca muito corretivos cremosos, contornos cremosos, sabe? eu não gosto, eu gosto de coisa prática, sabe? não faz muito meu estilo, eu prefiro usar um pozinho mesmo pra fazer um contorno, prefiro iluminadorzinho em pó mesmo e tá ótimo, né? e o corretivo eu só gosto do líquido mesmo, né? sombra também, sombra, aquelas sombrinhas que é tipo uma pastinha também não me agrada, não mexe os olhos então eu não compro e um produto que agora todo mundo ama, né? que é o Gloss eu não gosto de Gloss, gente eu até gosto, assim, pra tirar foto pra usar, assim, de vez em quando, sabe? mas eu só tenho um só tenho umzinho que é transparente, né? quando eu quiser dar um efeito por cima de um batom eu uso ele, sabe? eu só tenho Gloss e tá bom eu não tenho a mínima vontade de comprar mais Gloss, Gloss com cor Gloss com brilho então eu não faço meu estilo, gente eu não gasto meu ziro com Gloss e também tem o Lip Tint, né? tem essa febre de Lip Tint, né? eu tenho um só Lip Tint, ó há quanto tempo? tem há muito tempo porque dura muito eu uso mais quando eu vou na rua sabe? vou ali rapidinho passo só um só um pouquinho só pra dar uma corzinha e tá bom e tá cheio ainda, né? que é aquele da DNA, sabe? aqueles primeiros que lançaram e eu não compro Lip Tint, gente não compro de jeito nenhum não tenho a mínima vontade e um outro produto que todas as marcas lançaram, né? que foi o delineador colorido, né? então eu não tive vontade de comprar porque eu acho mais prático eu fazer mesmo a misturinha e fazer a cor que eu quero eu pego a sombra a sombrinha colorida e faço a cor que eu quero eu acho que não vale muito a pena porque daqui a pouco sai de moda você deixa o seu dinheiro você nem vai usar direito, sabe? então pra mim não vale muito a pena não eu acho que é dinheiro jogado fora eu prefiro fazer a cor que eu quero e tá bom e de produto pra pele eu não compro aquelas máscaras que você coloca aqui assim, né? aquela máscara preta, né? que você tem que colocar aqui e depois tirar, arrancar, né? eu não compro aquilo, gente eu acho que é um desperdício de dinheiro eu acho que aquilo não funciona eu até comprei uma vez e tipo, deu um maior trabalho pra tirar dói não gostei e também aquelas máscaras que você coloca assim, né? no rosto todo assim eu não tenho nem a vontade de comprar esse tipo de produto eu prefiro mil vezes passar uma máscara no rosto, sabe? deixar agir ali que vai render você tem mais produto você pode aplicar mais vezes esse tipo de máscara eu acho que é dinheiro jogado fora, gente se eu receber eu posso até usar, né? mas eu não faz meu estilo, gente eu não me encho os olhos então eu não tenho vontade de comprar e outro produto que eu não compro também não tenho comprado eu não vou dizer que eu vou comprar um dia, né? talvez eu compre que é delineador líquido porque hoje em dia eu prefiro caneta ou em gel, né? eu prefiro esses dois o líquido eu não tenho usado muito não tenho tido vontade de comprar, né? e quando eu comecei a me maquiar eu só usava delineador líquido, né? mas hoje em dia eu não tenho muita vontade de comprar eu prefiro de caneta ou de gel e produto de cabelo, gente? eu não compro shampoo com sulfato eu já colhi isso da minha vida eu não compro de jeito nenhum, gente eu até tenho shampoo com sulfato mas ele não resseca o meu cabelo não resseca não é aquele shampoo que limpa e o cabelo fica duro tira tudo, né? então ele não faz isso então o shampoo da Salon Line SOS Hidratação que é aquele litrão grandão e eu adorei ele, gente que é melhor que muito shampoo sem sulfato e eu gostei muito dele por enquanto é o único shampoo com sulfato que eu comprei, né? desde eu comecei a fazer low-pull e eu também não compro condicionador máscaras que tem petrolato preto, petrolato parafina líquida essas coisas assim não compro, gente porque só maquia o cabelo não trata o cabelo então eu evito comprar o máximo esse tipo de produto às vezes uma marca lança um produto bem bonito chama atenção você tem vontade de comprar ou você vai ver a composição não é liberada então eu não compro, gente pode ser o lançamento da marca e se tiver essa composição eu não compro, gente não compro de jeito nenhum e um outro item de maquiagem que eu não compro é base de cobertura alta e mate eu não compro, gente e eu até tenho essa base de cobertura alta, né? que é da Dala tem até vídeo aqui da minha preparação de pele com ela e eu acho ela muito reboco, sabe? cobre muito cobre até tatuagem então pra mim não faz meu estilo mais hoje em dia antigamente eu gostava de base reboco, né? claro, base seca mate e hoje em dia eu prefiro uma base de cobertura de leve a média com acabamento mais como posso dizer nem mate nem muito como fala? do ou, né? muito oleosa assim, né? então nesse meio termo eu prefiro assim base assim e gente eu sou muito consumista é difícil ter coisas que eu não compre, né? mas esses produtos são alguns deles que eu não tenho vontade eu não compro, né? na verdade não me agradam não me enchem os olhos, gente então eu prefiro guardar meus dinheirinhos, né? e esse é o vídeo de hoje, gente espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like no vídeo assista meu vídeo todo, gente assista meu vídeo pra monetizar esse canal que eu preciso da ajuda de vocês pra monetizar já tô com mil inscritos mas eu preciso das horas assistidas então assista meus vídeos tá bom? e se inscreva no canal também e me siga no Instagram também tá bom, gente? porque lá eu também posto várias coisinhas legais tá bom? e até o próximo vídeo beijos! 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 Tchau, tchau.